A sétima caminhada cultural em celebração ao aniversário claro da nossa cidade. A programação do evento conta com uma visita aos principais locais históricos do centro da cidade com a descrição de historiadores. A gente conversa agora com o presidente da ACACI, o Paulo Muniz, sobre a trajetória desse evento, dessa caminhada. Muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade, doutor Paulo. E aí, qual é a expectativa para a caminhada desse ano? Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. De fato, é uma alegria estarmos realizando a sétima edição da nossa caminhada cultural. Sempre promovida no dia 18 de maio, dia do aniversário da cidade de Caruaru, que hoje esse ano completa 166 anos, mas também dia do aniversário da nossa academia, que está completando 41 anos nessa data. Portanto, nós, já há sete anos, estamos com a realização dessa caminhada cultural. Para a nossa grande alegria, neste ano, também contamos com a participação do Instituto Histórico de Caruaru, que vai abriantar também essa caminhada que faremos por pontos históricos da nossa cidade, em especial nessa parte mais histórica e central. Presidente, quais são os pontos aí que serão visitados hoje? Eu vou passar a palavra para o nosso coordenador, condutor e organizador dessa nossa caminhada, a professora Almeida Nunes, que fará a entrega, a observação dos pontos turísticos e históricos da nossa cidade, que serão visitados hoje em dia. Bom dia a todos e a todas. O objetivo dessa caminhada é justamente para a gente conhecer a história da nossa cidade, a nossa origem. E a gente vai passar na Câmara de Caruaru, na sequência, na Câmara de Vereadores, passamos na Rua Turquias Barreto, depois chegar até o Lactário, o Sário, e passamos na Igreja de Norte do Céu da Conceição. E durante esses locais, os nossos historiadores vão relatar sobre a origem, a importância que esses locais têm para obter a novidade. Bom, minha gente, bom dia também ao professor Alexandre, é um prazer recebê-lo aqui também com a gente. E eu queria que vocês contassem um pouquinho a importância dessa caminhada, principalmente para o setor cultural da nossa cidade. Isso. Veja, é de grande importância, porque ao mesmo tempo que a gente faz essa relação da história da cidade, entender por que aqueles monumentos, por que aqueles locais, o que tem a ver hoje com o presente. E além disso, a crítica da cultura que a gente possui. Então, é uma forma de a gente praticar a população conhecendo a história e a cultura da nossa cidade. E a caminhada começa daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã. Então, reforcem para a gente aí o convite para os nossos ouvintes, para os espectadores também, que estão acompanhando aí essa edição do Jornal da Cidade. Isso. Quero convidar todos e a todas, é gratuito, um despedimento com a família, a partir de 8 horas, aqui na Academia Caruquense, que fica próximo a Câmara dos Vereadores, para que a gente faça um momento importante. Nós estamos organizando essa edição, dirigindo também para os estudantes, para o público em geral, para quem se interessa pela cultura e pela história da nossa cidade. Portanto, todos estão convidados, é absoluto. Já estamos esperando para todos. Já estão chegando, os caminhantes já estão chegando. Vai ser uma alegria receber cada um e cada um de um festivo para a CACI, que comemora 41 anos, principalmente para a cidade, que comemora 176 anos. Muito bem. Muito obrigada, Paulo Muniz, presidente da CACI, o Alexandre Nunes, que é organizador aí da caminhada. Que seja de muito sucesso esse evento de hoje e até a próxima. Obrigado. Então, está aí a gente conversou um pouquinho com a CACI, com o professor Alexandre.